Percebemos que as novas tecnologias vão ajudar bastante em relação à prevenção. A gente acredita que os grupos jovens, para eles, vão facilitar em alguns comportamentos sexuais. Obviamente que a camisinha ou preservativo, com parceria com gel lubrificante, é o ideal. Nós acreditamos que, com a implementação da política de PrEP no SUS, vai ser um método a mais de prevenção contra o HIV AIDS. Cada público, cada pessoa vai saber definir, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua individualidade, que método de prevenção vai lhe servir melhor. A pessoa que for fazer uso e ela tiver um relacionamento, digamos, soro ou discordante, ela vai estimular também o parceiro a ter adesão ao antirretroviral. Porque o sistema, ele visa a capacitar essa pessoa, a instrumentalizá-la a respeito das tecnologias de prevenção, ou seja, adesão ao antirretroviral. E a gente também sabe que uma pessoa com HIV, que faz uso do antirretroviral, ela também não transmite o HIV e acaba melhorando a qualidade de vida. Música Música Legenda Adriana Zanotto